O que é que houve, filho? Quebrou a perna? Quebrou? Quebrou a perna? Como é que foi? Sofreu um acidente de moto faz duas semanas. E eu tenho uma cirurgia marcada para dia 25 agora. Quebrou onde? Quebrou no meio. Vem cá, vem cá. Vem cá. Pega a cadeira para ele aqui. E dói? Dói, mas agora não está doendo porque eu estou medicado. Conta para mim, o que houve? O carro me fechou na curva e eu bati de frente com ele. Caí, quebrei a perna, tive uma lesão nas costas. Só que nas costas melhorou porque com o tempo foi passando a dor, aliviando. Aí só... Quebrou a parte do pé? Foi. Quebrou a parte e vai ter que fazer cirurgia para colocar parafuso no pé. Isso. Isso, mas seja. Bruno. Estenda a mão para ele. Olha para a igreja, Bruno. Não fecha o olho, não. Olha para a igreja e diga assim. Irmão Bruno. Irmão Bruno. O que vai acontecer agora? A medicina não pode explicar. Deus acaba de escrever com o sangue de Jesus a sua história de milagres. O osso quebrado já está colado em nome de Jesus. Crê nisso? Crê. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Deus, meu Deus e meu eterno Pai. Eu já dai, Deus Todo-Poderoso. Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O poder da vida e o poder da morte está nas tuas mãos. Deus, o Senhor, meu Pai, é o Deus de Jerusalém da glória. É o Deus do Getsemane. É o Deus do Monte Moriá. O Senhor é o Deus do Rio Jordão, Deus do Mar da Galiléia. O Senhor é o grande Eu Sou do Monte Sinai, provedor do deserto de Sim. Esse rapaz, meu Pai, sofre um acidente de moto e quebra o pé. E tem uma cirurgia marcada. Mas o Senhor, meu Pai, vai além da medicina. Cadê o grito de glória? Por isso, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, da glória e igreja. E revestido pelo dom de milagres. E dominado pelo Espírito da fé. Colo o osso quebrado. Espírito de milagres. Entra agora na pele, na carne, nos nervos, nos ossos. No pé desse rapaz e colo o osso quebrado e tirador no Jesus 1. Colo o osso quebrado e tirador no Jesus 2, da glória. Colo o osso quebrado e tirador no Jesus 3. Colo o osso quebrado e tirador no Jesus 4. Colo o osso quebrado e tirador no Jesus 5. Colo o osso quebrado e tirador no Jesus 6. Colo o osso quebrado e tirador no Jesus 7. Está curado no Jesus 1, da glória. Está curado no Jesus 2. Está curado no Jesus 3. Está curado no Jesus 4. Está curado no Jesus 5. Está curado no Jesus 6. Está curado no Jesus 7. Acabou a dor? Acabou Pode levantar e andar Acabou a dor? Acabou Acabou a dor? Acabou Tudo? Então, você tem fé para tirar o gesso? Então, põe a cadeira aqui, tira o gesso para ele aqui Só quem crê Vai dando glória, vai dando glórias Vai dando glória, vai dando glórias Vai dando glória, vai dando glória Abra sua boca e dá grito de glórias Não para Não para não, igreja viva Uuuu Obrigado. Obrigado. Glória! Glória! Acabou, você é de pé. Entra agora. Bata palmas e da grita de glória. Certamente você não vai estar poupando o chão. Oi? Nem com gesso você põe o pé no chão. Não. Nem com gesso. Não. Não podia que o osso ia terminar de trincar e ia ter que fazer a cirurgia o mais rápido possível. Tá doendo? Não. Acabou? Acabou. Só os que crê, bata palmas e da grita de glória. Diga-se, ele é. Ele é. Maravilhoso. Repete, igreja. Ele é. 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 Diga pra você, o seu milagre acabou de chegar agora. Repépela ouvir, vamos lá. openly singing early holy 1980 de